Olá, meu povo abençoado de Deus. A irmã Denise veio trazer mais uma novidade, mais um teste feito aqui com o nosso fermento de litro e vamos mostrar para vocês se o fermento fermenta no sol ou não em dias de frio, porque agora está chegando a época do frio, o inverno, né? E a gente tem que fazer vários testes caso a gente precisa fazer um pão e que não venha demorar muito, né? Teve uma acompanhadora do canal que fez isso na casa dela, mas ela não me deu a resposta se deu certo. Aí eu pensei hoje eu vou fazer, se der certo vou compartilhar com as pessoas do canal. Quero agradecer a todos vocês que estão aí assistindo, já vai dando um like, tá? Para ajudar o YouTube a reconhecer que vocês estão gostando aqui dos meus vídeos e que possa ser recomendado para outros países que a gente precisa alcançar. Quem está entrando aí pela primeira vez, se inscreva, ativa o sininho na opção todas, para que vocês não venham perder nenhum vídeo novo e nem as nossas lives e notificações que a gente mandar para vocês. Compartilhe os vídeos, gente, não esqueça de compartilhar cada vídeo que vocês assistir aqui no nosso canal para cooperar conosco. Olha, gente, eu fiz essa reforma era em torno de nove e meia por aí, agora é meio dia, tá? Então é poucas horas, eu tô vendo ali pelo litro, né? Que formou umas bolinhas. Então o que eu vim fazer? Eu vim aqui, apertei e vi que tá no ponto, olha lá, tá subindo, gente. Ai, que coisa linda, vou mostrar mais perto para vocês. Ó, tá subindo, gente, olha aqui para vocês e que lindo, está aqui fora no sol, coloquei em cima de uma cadeira, vocês podem colocar onde vocês quiserem, de preferência, assim, numa parede, porque o aquecimento de lá vem para cá, né? E o aquecimento do sol chega até o fermento. Olha para vocês e que maravilha de Deus, isso aqui é uma sensação incrível. Olha aqui para vocês e que lindo que tá essa nata do nosso fermento. Como eu tive uma encomenda em cima da hora, graças a Deus apareceu alguém que queira três pão, então eu resolvi fazer uma esponja agora cedo, uma reforma. Olha, gente, que maravilha, gente! E daí já resolvi fazer e falei, eu vou fazer aquele teste porque ainda tá meio frio, vou colocar ali no sol para ver se dá certo. Então a gente vai aqui mostrar para vocês como que tá a nossa esponja, né? Para ver se ela tá num comportamento bom de esponja. Eu vou abrir aqui para vocês, deixa eu mudar de lado, porque tá fazendo sombra. Então, gente, eu vou abrir aqui para vocês ver como que tá a nossa esponja. Ai, que coisa linda, gente! Que incrível! Só quem tem em casa sabe a sensação que é ver isso aqui fermentando, ó. A garrafa tá afundando pouquinha coisa, gente. Olha, eu vou dar uma ideia para você. O litro não precisa estar tão duro quanto um vidro, parecendo um vidro. Olha aqui para vocês ver. Vocês apertou assim, ó, um pouquinho assim e já tiver entrando assim para dentro, pode fazer o seu pão que já tá na hora, tá? Então vamos abrir aqui para a gente ver a esponja lá dentro. Olha, gente, que coisa linda que tá a minha esponja! Olha só! Que maravilha, gente! É essa aqui. Olha que coisa linda que tá essa esponja, olha! Então, gente, dá certo vocês fazerem assim aí, pode colocar no sol, tá? A parte da esponja tampadinha, quem fizer a esponja, ou quem fizer só no fermento de litro também, dá certo, tá? Não confunda as coisas. Você pode fazer a esponja ou só o fermento normal. Quando você faz uma esponja, você deixa... Quando você faz a reforma do litro, você vai deixar aquela parte reservada aqui, no sol também vai dar certo sim. Essa é uma dica que eu queria passar para vocês, espero que vocês tenham gostado, né? E agora a gente vai amassar o pão, porque hoje eu tive uma encomenda de pão de fubá, né? Pão feito com farinha de mandioca e um pão adocicado normal. Então, a gente vai fazer os três pãos, porque é pedido. E quero dizer que, gente, não esqueça, tá? De agradecer a Deus por tudo que vocês têm nas suas vidas, nas suas casas, o que tem acontecido. Ore pelo próximo, não esqueça do próximo, porque quando nós intercedemos pelo próximo, Deus está vendo a sinceridade do nosso coração. E quando a gente deseja o bem ao próximo, né? Então, eu vou amassar o meu pão, e aí fica aí essa dica maravilhosa para vocês. Fermento de litro pode ir ao sol, sim. O que vocês não podem deixar de fazer é, se ele endurecer aqui, vocês esquecem de tirar, gente. Porque daí vai começar a azedar mais rápido do que o de costume normal, né? Então, chegou no ponto que está aqui, ó, a garrafinha durinha assim, ó, que nem eu já mostrei para vocês, leva para dentro e já pode amassar o seu pão. Não estoura o tempo de amassar o pão, não estoura o seu tempo de você cilindrar seu pão, para não correr o risco de comer um pão azedo, tá bom? Fica na paz e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.